E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2, jogando mais uma vez o Mutation Knock Knock. Geralmente eu não jogo assim tanto os Mutation repetidas vezes, mas esse aqui foi bem especial, como vocês sabem. Então já estou coordenando aqui com a minha equipe, com meu colega, para usar ataques de longa distância. Aí o cara parece que já está sabendo, falei para ele construir os monolitos, pois ele era o Carax, então ele focaria meio que na defesa da base. O cara já sabe, então eu não vou ficar falando assim, tanta coisa. E eu focaria na parte ofensiva. Aí estou falando que aquele canhão espacial, o Orbital Strike, vai ser bem útil. Então, bom, acho que é basicamente isso. O cara já sabe. Eu não vou ficar martelando, senão o cara vai ficar bravo. Então, deixa eu aqui focar no desenvolvimento da minha base. Então, esse Mutation, assim, você já sabe que eu consegui fazer bem com o Carax, com o Artanis, com o Raynor. Com o Raynor foi assim, aos trancos e barrancos, mas a gente conseguiu. E agora eu estava tentando, eu estava querendo dar uma tentada com o Swan. Eu vi que ele também, valeria a pena jogar com ele, pois eu tinha visto mais ou menos a estratégia que o meu colega havia usado quando eu joguei no modo brutal. Caso vocês não tenham visto, deem uma olhada. Aqui, ó. É um que eu havia jogado com o Carax, né? Mas só que o meu colega era o Swan. Então, eu vi mais ou menos a estratégia que ele utilizou. Mas aqui, eu não vou ser assim tão cagão que nem aquele cara. Eu vou atacar, inclusive, de noite, pois... Se você deixar os caras evoluírem, aí já era. Aí fodeu tudo, né? Então, eu vou tentar fazer o mais rápido possível. Pra também complementar a defesa, também não vou deixar 100% nas mãos do meu colega, né? Então, inicialmente eu vou fazer de tudo pra tentar tirar os tanques. Pelo menos vou deixar uns 4 na entrada. E depois uns 3 ou 4 também na retaguarda. Então, fazendo isso, eu acho que vai... Eu não vou ficar me preocupando tanto com aquele monstro maldito. E já tá noite. E já tá quase noite, 25 segundos. E ainda não consegui tirar tanque. Então, ó... Ó o desespero, né? Aí deixou... Meu amigo, ele já fez aqui o... Os canhões, mas... Canhão não é assim tão efetivo. Vale a pena ele fazer o monolito, mas... O ruim é que monolito é caro pra caramba. Ele custa quase uns 300 de mineral e 200 de gás. Então, inicialmente assim, é complicado, né? Aí se viesse o monstro agora, já era, né? Era game over. Mas, deixou... Eu tô agilizando aqui mais rápido possível. Fora que, ao invés do factory, você tem que fazer mais uma estrutura pra você poder liberar os tanques. Então, nossa, o negócio assim é bem complicado. Eu vou fazer algumas defesas também na base, mas aqui, fazendo isso, ia atrasar tanto na hora de eu fazer... Tropas de ataque, né? Então, não ia dar muito certo. Então, contando os minutos pra destravar o tanque. Já coloquei aqui uns dois tanques pra colocar na linha de frente. Deixa eu colocar aqui um negócio pra extrair o gás. Se bem que o som, assim, ele depende muito do gás, né? Então, isso vai fazer um mega diferencial. E já tá vindo, assim, o primeiro monstro, né? Então, deixa eu colocar aqui no modo seed mode. Agora, vou fazer mais um tanque aqui. Não tem excesso de minerais. Você está em casa! Deixa eu fazer aqui um Starport pra fazer o Science Vessel. Olha lá, olha lá. O cara errou, né? Nossa, 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 nossa. Caramba! Por pouco! Por pouco, velho. O cara errou alguns tiros do Orbital Strike, né? Então, eu tive que complementar, né? Com os meus tanques. Então, se não tivesse meus tanques também, aí já era, né? Mas ainda bem que eu já extraí o tanque com maior velocidade. Esse Crono Boost dele também ajuda bastante, pois agiliza tanto na hora de fazer os upgrades necessários. E também de construção, né? De tropas. Aí, eu vou fazer pelo menos uns três Factory pra ter, assim, uma boa quantidade de tropas. Então, acho que quatro tanques tá mais do que o suficiente pra gente poder defender daquele monstro. Enquanto isso, eu vou fazendo algumas tropas pro ataque. Então, a primeira onda, ele vai se concentrar só na parte sul, né? Na parte de baixo, aqui, inferior. Aí, o que mais? Eu esqueci um tanque, eu vou pelo menos deixar na parte norte, na parte de cima. Aí, tá vindo o monstro de novo. Aí, eu vou ter que fazer aqui o supply, se não, depois complica, né? Então, deixa eu também focar um pouco aqui no supply. O negócio tá tenso, gente. Aí, eu vou colocar um tanque aqui em cima. Aí, depois, eu faço mais alguns e deixo na parte norte do mapa, né? Então, já é de dia, já tinha que sair pra atacar, mas isso aqui, só o fato de ficar fazendo tanque já acabou me atrasando um pouco. Então, eu vou atacar com o que tem. E eu uso aquele especial, né? Do... O Ctrl V, que cai vários robôs do espaço. Então, a gente acabou perdendo alguns minutos essenciais, né? Então, eu vou atacar com o que eu tenho, que é um Goliath e um Science Vessel pra curar, né? Aí, eu não vou deixar ele sozinho, né? Então, eu vou soltar aqui um especial do Swan. Então, com isso aqui, eu já vou fazendo uma limpa aqui na base inimiga. Enquanto isso, eu vou fazendo mais tropas. Aí, meu colega também tá ajudando, né? Soltando uns especiais do espaço. Então, isso ajuda bastante. Aí, já tem alguns robôzinhos aqui, mas aqui é mais pra participar da festa. É, antigamente eu fazia, assim, dois Factory, mas eu acho que é bem melhor você fazer pelo menos três, pois o... O Swan, ele demora um pouco na hora de fazer as unidades, né? E pra variar, o maldito monstro, em vez de vir da parte de cima, ele viesse bem na parte de baixo. Então, é... Foi bem sacanagem isso aí, né? Então, deixou... Aí dá medo de avançar, então... Ai, caramba! Um pouco correram os meus robôs aí. Já era. Aí eu vou fazer o seguinte, vou atacando, assim, de longe. O Laser Drill, acho que consegue... Consegue dar conta, né? Não sei. Aí qualquer coisa, se vier... Ah, beleza! O Laser Drill conseguiu dar uma... Ajudada aqui, Master. Se bem que eu vou ter que fazer alguns upgrades aqui no Laser Drill. Deixa eu colocar aqui no... 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 O V-Spinning Gap, né? Do meu colega. Vamos fazer um bom progresso. Mas ainda tem um monte de infestação. Aí... Nossa, a gente está com agora pouco menos de um minuto para tentar... Ahn... Limpar a base inimiga. Se aquele... Se aquele... Se aquele monstro, ele não viesse da parte de baixo, eu já teria que estar limpo aqui, né? Mas... Foi bem estratégico esses... Esses malditos. O jogo vai acabar logo, Comandos. Bom, está vindo alguns tiros do espaço para ajudar aqui no ataque. Então, isso está ajudando bastante. Acho que foi uma ótima combinação, né? De ter jogado com o... O cara. Aí está vindo novamente o monstro. Mas acho que ele vai direto para a base... Para a nossa base, né? Então, eu não vou ficar assim me preocupando muito. Já que tem tanque, então acho que a gente consegue segurar numa boa. Tá de noite, mas... Dane-se. Eu vou atacar, senão vai acabar prejudicando muito o andamento da fase. Então, acho que com... Com as tropas que eu tenho agora, eu consigo segurar tranquilamente. Então, eu não vou nem me preocupar. Eu vou deixar tudo nas mãos do meu colega. Ele usa os Orbital Strike. Ainda mais tem os tanques, então a gente vai conseguir matar tranquilamente. Então, as fases iniciais, eu vou aproveitar ao máximo para destruir as estruturas da base inimiga. para que se você deixassem avançar mais fases, aí já era, gente. Então, eu usei aqui o laser concentrado, né? Que eu acho que está bugado esse mapa. Não aparece o rastro. Então, eu vou destruindo aqui, pelo menos, algumas estruturas por aqui. Aqui um pouco na parte de cima. Aí depois eu volto para a base para fazer... para focar um pouco, né? Na minha base. Então, eu só vou destruir essa estrutura por aqui. Depois eu volto para a minha base. Então, é importante você... Na primeira onda, destruir no mínimo um terço da base inimiga. Senão, depois fica bem difícil. Fica bem complicado. Aí está vindo um monstro lá. Eu acho que eu... Vou... Vou... Vou ficar aqui esperando um pouco. Deixa eu fazer agora alguns tanques para concentrar na parte norte do mapa. Então, está vindo lá. A gente conseguiu matar de boas. Então, está bem encaminhado. A gente já conseguiu... A gente está dentro da média. Então, se a gente conseguiu destruir pelo menos um terço da base na primeira onda, então, posso dizer que está... A fase vai ser até que tranquila. Mas, se você não fez isso, aí já vou adiantando que vai ficar muito difícil, tá? Então, deixa eu focar aqui no Supply para depois não ficar essa preocupação. Então, vou pegar aqui mais um SVC. Fazer... Focar aqui no Supply ao máximo possível. Está vindo um monstro lá na parte de cima. Nossa, já era. Deixa eu focar aqui na... Colocar mais tanque. Senão, complica. caramba. Caramba. Ah, mais uns 3 segundos para finalizar. Cadê? Cadê o Stant? Eu vou colocar pelo menos uns 3 aqui para complementar, né? Quando vier o ataque inimigo. Então, deixa eu colocar aqui mais um. E eu vou focar no ataque. Beleza. Bom, já coloquei os 3 tanques, né? No Seed Mode. Deixa eu fazer o upgrade do Laser Drill para destravar os outros especiais. Então, bom... Está bem encaminhado. A gente deixa eu fazer alguns Thor aqui para facilitar. O que mais? Eu vou fazer aqui um S.V.C. E depois um outro Supply. E... Bom, está vindo assim um monstro na parte de cima, né? Pela parte norte. Então, a gente está com uma boa defesa. Então, não vou me preocupar. Eu usei aqui o especial do Sol que desce os 6 robôs do espaço, né? Que vai contribuir bastante na limpa da base inimiga. Então, está tranquilo. A gente não precisa mais se preocupar com o... com aquele monstro. A gente está com uma defesa bem... bem razoável. Agora que também vem essas curas, né? Do... 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 da base inimiga. Então, isso contribui bastante, esse... esse reparo. Vocês podem ver que está caindo uns anéis, assim, né? Do espaço. Uns círculos amarelados. E é porque isso aqui são um processo de cura, né? Que... de conserto. Então, ajuda bastante. Então, eu vou... vou avançando por aqui. Para esses tiros, né? Esses Orbital Spryker, né? Que vem do... do meu colega. Então, eu posso falar que a gente está bem sincronizado. com o gás. Quem que tem que fazer mais é só em Silvestre, né? acho que... tá bom. Eu estou mais preocupado em fazer tropas e destruir a base inimiga. Então, ainda bem, né? Que aquele monstro, ele só está vindo da parte norte, não está vindo assim onde eu estou. Porque se ele começar a contaminar minhas tropas, aí vai dar... vai dar... vai dar ruim, né? Mas, bom... só o fato dele estar indo para a base assim, é bem tranquilo. Eu já tenho também destravado o especial do laser explosivo. Então, isso eu vou deixar guardado para a parte da... do mapa, né? Que fica bem na parte direita superior. do laser Aí eu vou agora na parte crítica, né? Que essa é a parte mais... bem protegida. Então, eu vou... vou soltar aqui o especial, né? do laser explosivo. enviando as coordenadas para mais estruturas. Aê! Que beleza! Que beleza! Então, gente, acho que a gente... Bem na segunda onda a gente já destruiu mais do que a metade. Então, quase dois terços, né? Da base inimiga a gente conseguiu destruir. Então, bom, acho que foi tranquilo, foi bem... bem... bem organizado. E assim, mesmo de noite, acho que já estou assim... O nível das minhas tropas estão até que fortes. Né? Então, acho que a gente consegue, inclusive, atacar de noite. E é isso que eu vou fazer. Então, vou continuar atacando por aqui. Essa viral fate vai virar quando o sol estiver. Pode levar mais de uma noite para matá-la. ter uma resistência um pouco maior, mas... acho que a gente consegue. A gente consegue destruir tranquilamente. Fora que essa cura, né? Que vem do Karas, que vem do espaço, vou te falar que está ajudando. Se não tivesse isso, talvez eu não estaria vivo até agora, né? Ou com as minhas tropas ainda quase... Não, acho que tive assim pouca taxa de... de... de destruição, né? Pouca... poucas mortes das minhas tropas. Então, é bem... está bem razoável. Eu usei aqui o especial, né? Do Swann para ajudar aqui na limpa da base inimiga. E tem o negócio lá embaixo, mas por enquanto eu vou focar aqui na base inimiga. Qualquer coisa eu vou deixar para o meu colega. Eu estou vendo que ele está indo lá embaixo, então eu vou focar aqui, né? Na base inimiga. Eu vou usar aqui o especial do laser concentrado para ajudar na destruição. Então, qualquer minuto assim é bem... é bem importante. Aí está vindo um monstro. Bom, acho que eu vou... Acho que a gente consegue matar ele. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Caramba, caramba. Aí, conseguimos matar. Tem outro que está vindo na parte de baixo, então beleza, conseguimos matar. e vou avançando, gente. Eu nem tenho essa, não. Vou avançar. Mesmo de noite. Então, é só não aparecer aquele monstro assim do nada. Nossa, eu estou aqui assim bem concentrado com todas as minhas tropas, então... se aparecer assim do nada aí, ferrou. Tomara que não apareça, né? Vamos lá. Aí, o bom é que meu colega, ele está focado, né, na defesa da nossa base, então isso ajuda bastante. não se torna muito se a base derrubar a nossa base para o infestido, essa planeta vai ser perdida. Acho que já, 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 já está quase assim terminado o mapa. Acho que... Oh, caramba, tá, tá vindo dois monstros. Cadê, 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 cadê? Cadê? Olha. Não, 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 não. Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu. Caramba, contaminou. Fudeu, 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 fudeu. Nossa, velho. Nossa, 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 nossa. Não, não, velho. Três, quatro monstros. Ataca, 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 ataca. Aí, conseguimos matar. Que beleza. Nossa, mano. Quase. Quase contamina toda a minha tropa. Mas conseguimos. Agora é só finalizar. Então, esse mapa foi até que tranquilo. Aí, vou usar aqui o... Vamos, vamos lá. Então, a gente conseguiu. Coloquei um good game. Aí, vou usar aqui o especial do laser concentrado. Pra... Terminar, assim, com chave de ouro. Então, é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comentário e compartilhe. E olha, o cara, ó. Você fez bem, bem, né? O cara gostou. Então, é isso, gente. E valeu! E valeu! E valeu! Tchau, tchau.